Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e começamos juntos mais uma semana na presença do Senhor. Então, vamos iniciar esse dia agradecendo ao nosso Pai por estarmos aqui e buscar a Tua força e os Teus ensinamentos. As nossas vozes vão juntas orar para o Senhor nos guardar com carinho e os nossos corações vão ser preenchidos com o Espírito Santo de Deus. Então, já deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Coloque nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos entregar ao Senhor e orar por eles. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu recebo as Tuas promessas em minha vida e todas as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Entregue todos os seus pedidos para Deus e confia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para termos um momento de comunhão contigo e buscarmos a Tua força, pois Tu és o nosso Pai querido, aquele que nos protege de todo o mal. Tu és o Senhor das nossas vidas, aquele que comanda os nossos passos e que dirige os nossos caminhos. Na tristeza, o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Nas lutas e provações, a Tua força nos sustenta e nos ajuda a superar os obstáculos. Na solidão, o Senhor nos mostra que não nos abandona e segura forte a nossa mão. Nas nossas indecisões, o Senhor nos intui a buscar a melhor escolha. No sofrimento, meu Pai, o Teu bálsamo alivia as nossas dores e o Teu amor conforta o nosso coração. Somos felizes, Senhor, pois a Tua presença nos sustenta e nos faz prosseguir. Sabe, Pai, são tantas as lutas e dificuldades que enfrentamos, que muitas vezes não conseguimos sentir a Tua presença conosco em todo o tempo. Pedimos, então, o Senhor, que nos conduza por essa estrada violenta e cheia de perigos. Alivia as nossas dores, meu Deus, e nos envia o Teu refrigério nas horas mais difíceis. Traga a Tua paz, Senhor, para acalmar a nossa ansiedade. Leve embora toda depressão e angústia e nos envolva com a Tua harmonia e o Teu amor. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que abençoe esta nova semana que começa e nos cubra com o Teu amor e a Tua proteção. Abra as portas da nossa vida, Senhor. Abra todos os caminhos que estão fechados. Deus, ilumina o nosso trabalho e traga prosperidade para a nossa vida profissional e financeira. Vá na nossa frente, Senhor. Envie a Tua providência para ultrapassarmos os obstáculos que aparecerem. Fortalece os nossos braços, meu Deus, para vencermos todas as batalhas. Traga-nos a sabedoria para superarmos as dificuldades. Mostra-nos, Pai, a melhor forma de utilizarmos os nossos dons e talentos para trabalhar e trazer o sucesso e a fatura para nossa casa. Ensina-nos, meu Deus, a sustentar a nossa família e a prover os nossos filhos com tudo de melhor. Ajuda-nos, Senhor, a plantar as nossas sementes para conquistarmos a maior colheita das nossas vidas. Entra na nossa casa, meu Deus, e recupera os relacionamentos que estão se acabando. Reestrutura as nossas bases e desfaz com todo espírito de derrota e de confusão. Coloca a Tua unção sobre nós, meu Pai, e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos semear com ânimo e disposição. E dar o nosso melhor para recebermos de Ti uma colheita fata e abençoada. Não queremos ser mesquinhos, meu Deus, e não entregar o melhor que temos. Mas desejamos semear com vontade, louvando o Teu santo nome. Pois sabemos, Senhor, que cada semente que plantarmos com fé, com fé colheremos os melhores frutos que vêm de Ti. Semeamos-te adorando, meu Pai, em todo o tempo e vigiamos a nossa plantação, para que nenhum fruto seja destruído pela obra do mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que as nossas sementes já estão sendo multiplicadas pelo teu poder. E que a nossa colheita vai ser farta e abençoada. Os nossos frutos se multiplicarão e os nossos celeiros irão transbordar da tua fartura. A nossa provisão está chegando, meu Pai. Porque já plantamos os nossos desejos e entregamos com fé em tuas mãos. E agora o Senhor já está enviando os teus anjos de luz para derramar sobre nós todas as bênçãos que pedimos a ti. Obrigada, meu Pai, por nos preencher com a tua graça. Gratidão, Pai querido, por nos amar tanto assim. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e confiamos na tua vitória em nós. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de tudo mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.